Papai, por que a água tá suja e cheia de lixo? Ah, minha filha, é que... é... é que... O sangue é verde, sagrada é a luz A luz que brilha o coração de Jesus O sangue é verde, sagrada é a luz A luz que brilha o coração de Jesus Oh, 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 oh Celestiai, Tia, Rastafari Proteja a nossa natureza, os nossos bichos A mãe natureza Meu sangue é verde, sagrada é a luz A luz que brilha o coração de Jesus Meu sangue é verde, sagrada é a luz A luz que brilha o coração de Jesus Caminhando pela flora, vi uma coisa que afavora O homem joga lixo e vai embora Voando pelos vales, vi uma coisa diferente O homem tá secando a água da gente Enfiltrando pela terra, pude ouvir o som das matas O homem tá cortando o verde do nosso mapa Do monte mais alto, senti uma vibe eminente Se não destruir tudo, jamais estará contente Meu sangue é verde, sagrada é a luz A luz que brilha o coração de Jesus Meu sangue é verde, sagrada é a luz A luz que brilha o coração de Jesus A luz que brilha o coração de Jesus A luz que brilha o coração de Jesus Natureza eu te digo que vim ver o sol nascente Atrás daquele monte vou plantar uma semente Cultivar o amor, a paz e a esperança E colher os frutos no sorriso de uma criança Tudo vejo na política, hipocrisia é coisa séria Enquanto eles mentem o povo afunda na miséria A ganância e o poder, a humildade e a verdade Só serei livre fora dessa sociedade A ganância do poder, a humildade e a verdade Só serei livre Venha curtir a natureza, aldeia! Reggae style! Ah papai, entendi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí